Quando você vai voltar E fazer o que a gente não fez Me descansei de esperar Quero teu corpo outra vez Quando você vai voltar E fazer o que a gente não fez Me descansei de esperar Quero teu corpo outra vez E aí, eu tenho pensado demais em te ver E te esquecer era a melhor opção Queria até te falar, mas acho que não Ando tão cansado É que eu tenho pouco tempo e você também Não está afim de se prender a ninguém Tá tão preocupada se eu tenho outro alguém Preciso correr e elas me querem bem Já tô sigo calmo, fazendo o meu melhor Evento lotado, tipo nunca tô só Mas a madrugada é free, free E a saudade agonia Foda que eu quero te ter e não poder Eu tô vivendo a cada dia sem você Achando que ainda consigo esquecer Vendo a cada dia sem você Achando que ainda consigo esquecer Quando você vai voltar E fazer o que a gente não fez Me descansei de esperar Quero teu corpo outra vez Quando você vai voltar E fazer o que a gente não fez Me descansei de esperar Quero teu corpo outra vez Yeah, 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 yeah Você vai ouvir